Música TV Câmara Arte e Cultura Aqui o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria vira palco para os artistas locais e regionais mostrarem o seu trabalho. Hoje a gente recebe ele, que é formado em música pela Universidade Federal de Santa Maria, é arranjador, compositor e é violonista. Seja bem-vindo, Fernando Graciola. Muito obrigado, Tereza, pelo convite e estamos aí. Fernando, começa contando para a gente então como é que se deu o primeiro contato com a música, se foi com violão já. Então, minha família não tem músicos na família, mas o meu irmão tocava em casa por hobby, assim, né? E meu primeiro contato com o instrumento foi por ali, não foi na primeira infância, mas foi no início da adolescência, quando eu tinha 11, 12 anos ali. Ele tocava em casa, música brasileira, assim, pop rock, na verdade. E eu comecei a me interessar por ali. Só que antes disso eu já participava de CTGs, né? Do meio tradicionalista gaúcho. E declamando poemas. E então digamos que a música surgiu meio que quando surgiu a poesia, assim, porque o convívio, né? Com a música regional gaúcha surgiu aos 10, 9, 10 anos, assim. E nessa época também eu declamava poemas, né? Em rodeios. Então era meio que, nasceu meio junto, assim, mas o contato com a música, mas com o violão foi através do meu irmão, quando eu tinha 11, 12 anos, que ele tocava em casa, assim. Eu dava as primeiras tentativas, né? Ele sempre me incentivou muito também quando percebeu que eu tinha gosto pela arte, assim, né? Do violão. E foi assim. Foi o primeiro contato foi esse, assim. E ele segue tocando? Sim, por hobby, sim. A gente brinca nas festas de família, né? Sempre o mesmo repertório, porque a memória afetiva vai ficando, né? Dele. E ele gosta de cantar muito, né? Ele tem outra profissão, né? Não é músico, né? Óbvio. Mas ele gosta muito também. E através da minha irmã também foi, por causa da declamação, eu, por causa dos rodeios, eu fui através da minha irmã, né? Que declamava e, enfim, foi o que me colocou no palco a primeira vez, assim. Eu tinha 10 anos pra declamar. Então o CTG tiver um papel central na tua vida. Perfeitamente, sim. Comecei dançando, obviamente, como eu tô. Acho que todo mundo quando entra no CTG começa dançando, né? Porque eles incentivam mais as atividades em grupo, assim. Mas paralelo à dança, então, a poesia e a música, né? Depois, quando eu comecei a estudar um pouquinho do instrumento, assim, mais, comecei a tocar mais, acompanhava os intérpretes vocais e, enfim, daí não parou mais, né? Que legal. E aí, hoje em dia, tu tem esse contato ainda próximo com o CTG, né? Atualmente, eu tô trabalhando pouco com o CTG, mas já toquei muito aqui em Santa Maria, toquei no DT, Querencia das Dores, toquei também no Sentinela da Querencia, né? São CTGs que estão participando do Enarte, né? Que é um evento importante do meio, né? Mas atualmente, eu tenho trabalhado pouco com o CTG. Volta e meia, eu trabalho avaliando algum rodeio, mas já faz bastante tempo também. Mas trabalhei muito, assim, trabalhei muitos anos, sempre muito envolvido e... Ou tocando, ou ensinando também, gurizada, preparando alunos pra cantar, né? Pra cantar em rodeios. Enfim, sempre me envolvi bastante, né? É, e tu falaste do Enarte, tem outros festivais também regionais, mas no Sul como um todo, né? Que trazem esse espaço pra quem tá começando. Como é que tu avalia esses festivais? Olha, na questão do Enarte, eu acho bastante importante, apesar de que eu acredito que o movimento, às vezes, mais afasta do que aproxima as pessoas, assim, em função de muitas regras e acaba limitando muito a participação, assim, por um lado, né? Por outro, sempre traz mais gente, agrega mais. É muito importante, o palco é muito importante, né? E tanto ter a oportunidade de poder se apresentar em palco, né? Poder mostrar, dar cara a tapa, que nem se diz, né? Isso eu acho que é muito importante. Porém, os festivais de música gaúcha têm um papel fundamental também na história da música do Rio Grande do Sul, né? Na evolução da história da música do Sul, entretanto, eu acho que tá um pouco estagnado em alguns pontos, porque existem muitos clichês, assim, não funciona como um laboratório, sabe? O festival não funciona como... Muitos não estão abertos pra um novo, sabe? Pra novas tentativas e novas estéticas. E isso acaba sendo um pouco tendencioso, assim, nas edições, né? Dos festivais. Apesar de que tem esse lance do palco, né? Eu, por exemplo, me criei tocando em festival também, não desde muito cedo, mas quando eu já tava estudando, assim, mais um instrumento, e pude compartilhar o palco e a convivência nos camarins com grandes músicos, que eu admiro muito. Então, pra isso, eu acho muito importante, assim. De uma maneira geral, é muito bom. Só que eu acho que poderia ter uma visão mais aberta, assim. Alguns festivais, poucos no estado, têm uma ideia de abrir pra vários estilos musicais, mas, em geral, são um pouco fechados, na minha opinião, assim. E a tua formação, tua formada em música, né, pela UFSM. Sim. A tua formação te ajuda no teu dia a dia também, até hoje? Sim, perfeitamente. Foram cinco anos na UFSM, então, além da aula de instrumentos, né, no violão, eu tive aula de outros conteúdos, como harmonia, contraponto, composição, assim, né, e, além do convívio com os colegas, o convívio com os grandes mestres, professores, né, que, com certeza, eu comecei, eu entrei na faculdade relativamente tarde, assim, entrei com 23 anos, já tinha uma vivência, já tinha trabalhado em estúdio, já tinha tocado muito, né, viajado, mas a faculdade foi definitiva, assim, na minha trajetória, e, hoje em dia, respondendo agora a tua pergunta, me auxilia muito, com certeza, nas minhas atividades atuais, assim. E tu também dá aula, né? Sim. Eu comecei dando aula muito cedo, assim, quando eu comecei a aprender o instrumento, eu dava aula pra quem tava iniciando mesmo, daí, depois fui, não esperei sair da faculdade pra trabalhar com aula, sempre com aulas particulares, nunca trabalhei em escola, assim, com turmas, né, porque a minha formação não é em licenciatura, a minha formação é no bacharelado, em violão, né, e, apesar de poder, talvez, fazer isso, mas eu nunca optei por isso, sempre trabalhando com aulas particulares, também aulas online, né, assim, tipo, por vídeo, né, enfim, pela rede, né, mas sempre trabalhei com aulas, assim, desde muito cedo, assim, sempre aprendendo mais do que ensinando. Sim. E quando as tuas composições, de onde vem a ideia de uma composição, em quem tu te inspira, o que te inspira? Entendi. Uma vez, eu vou te falar uma coisa, eu fiz uma pergunta semelhante a um professor meu, né, na verdade, eu perguntei, assim, pra ele, me fizesse lembrar, perguntei um grande professor aqui, um gênio, assim, que é muito, muito querido, que é o Amaro Borges, professor da UFSM, e eu perguntei como é que ele pensava uma composição, né, uma pergunta, assim, pra um estudante, né, de música, como é que leva horas pra responder, né, nele, né, responderia pra mim. Mas, ele falou, olha, quando o compositor mostra uma composição, ele tá se mostrando nu, né, agora, mostrar como ele ficou nu também não há necessidade, né, sabe, ele respondeu as perguntas e eu guardei, assim, pra mim, mas isso que tu falaste, eu entendi a tua pergunta nesse sentido, assim, como é o meu dia a dia, eu não me considero um compositor, eu acabo compondo, assim, porque as ideias de tanto ouvir música, de tanto trabalhar, enfim, eu tento arriscar, registrar algumas ideias, né, colocar na partitura e colocar nos meus projetos que eu tenho. E a minha inspiração é mais transpiração mesmo, o Liszt falava, esse pianista, né, música é 1% inspiração e 99% transpiração, então é trabalho pesado, assim, mesmo. E tem alguma rotina, assim, de composição, ou é quando vem? Não, ela é atual, é bem quando vem mesmo, assim, é bem livre porque eu, tem gente que trabalha com composição mesmo por necessidade, assim, de trabalhar na composição, né, compondo, né, que se considera compositor ou compositora e trabalha compondo todo dia. Eu tenho um amigo, compositor, assim, de canções, sobretudo, que ele criou uma meta um dia de fazer uma canção por dia. Meu Deus! Ele saia, saísse como saísse, tinha que ter uma por dia, né, produzir, produzir, daí é um treinamento, né, mas eu estudo outras coisas que são do meio, digamos assim, né, um instrumento, mantendo o instrumento, depois estudando harmonia, contraponto, forma, enfim, coisas da teoria musical que dão subsídio para a composição, né. E além do teu projeto solo para violão, tu tem outros projetos paralelos, né, como é que é a tua rotina nesses projetos paralelos? Então, eu tenho mais três projetos que eu tenho trabalhado, assim, muito pesado, né, e a minha rotina é, assim, quase não ensaio com os grupos, porque a gente vive tudo afastado, assim, mas a gente saia pela rede, né, acaba compondo junto e arranjando, trocando partitura. A internet facilita isso, né? Facilita, né, claro, uma vez não tinha, mas agora facilita muito, né, mas a minha rotina é me preparar no instrumento, né, basicamente, e pensar em composições para esses grupos. Eu tenho mais dois grupos de música instrumental, um é um quinteto, que chama-se Quinteto Cangerana, outro é uma fuá-trio instrumental, um trio também que eu tenho, que a gente, com ambos eu tenho dois discos, um disco com cada grupo, agora a gente está lançando o segundo do Cangerana, do Quinteto Cangerana, no final do primeiro semestre. Enfim, a rotina é estar preparado com o instrumento e pensando na formação, assim, né? Essa é a preparo. Vamos mostrar para o pessoal, então, de casa, um pouco da tua música agora, Fernando. Mas antes eu vou dar um recadinho só para os artistas locais e regionais que quiserem também participar do TV Câmara Arte e Cultura, podem entrar em contato com a nossa produção pelo e-mail tv.câmara-sm.rs.gov.br ou também pelos telefones 3220-7218 ou 3220-7229. Então vamos ouvir agora Fernando Graciola no TV Câmara Arte e Cultura. A Câmara Arte e Cultura 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. assim, né? E agora me parece que cada vez mais surgem pessoas que estão realmente interessadas na produção, assim, sabe? No bem feito, né? No Rio Grande do Sul, eu acho que um pouco é o reflexo dos festivais, assim, apesar que é um dos nichos, né? Que daí os festivais de música que acabam sendo um pouco conservadores em alguns pontos, né? Na minha opinião. E só que, de uma maneira geral, o Rio Grande do Sul tem grandes artistas. Eu acho que poderia se abrir um pouco mais. Claro que tem gente que faz outros estilos de música, mas o Rio Grande do Sul é um pouco bairrista por excelência, assim, e isso acaba refletindo na... Eu não considero... Eu considero isso negativo, assim, em vários fatores. E na música é um dos quesitos que eu considero muito inarte, né? Muito negativo nesse sentido. Porque acaba não se abrindo pra outros cenários, né? Outras estéticas. Isso acaba refletindo no trabalho, assim, no dia a dia mesmo, como tu falasse, né? Por quê? Porque acaba não tendo uma visão mais ampla e acaba sendo algo meio fechado que demora pra expandir, pra levar a sua música. Porque, por exemplo, a nossa música no Rio Grande do Sul acaba ficando muito aqui, né? A música produzida aqui. E nem falo da música só regional gaúcha. Eu falo de uma maneira geral, assim, né? Um pouco bairrista, sabe? E isso é prejudicial, acho, pros artistas, sabe? Acaba diminuindo as oportunidades. É, acaba fortalecendo localmente, mas não expande. Não expande, é. Eu acho também isso, sabe? Eu acho isso, que poderia ser mais nesse sentido pra melhorar ainda mais, né? A produção musical aqui, né? E tu, Fernando, tenta buscar uma forma de fugir dessas barreiras e tentar sair um pouco desse nicho do Rio Grande do Sul? Diariamente, assim. Sim, a minha busca é essa, né? Inclusive, eu tô produzindo uma série agora, uma websérie, assim, né? Me arriscando como não apresentador, assim, igual a ti, obviamente, né? Mas tocando com grandes violonistas. E, inicialmente, o projeto era pra... Chamava-se Sotaques do Violão ao Sul. Daí, quando eu me dei conta que eu já... Não, peraí, isso também tá sendo muito daqui, né? Daí, virou Sotaques do Violão. E, além de estar gravando, obviamente, com grandes músicos daqui, grandes violonistas do Rio Grande do Sul, eu, agora, de estar expandindo pra gravar, por exemplo, no centro do país, em São Paulo, no Rio de Janeiro também, com outras estéticas. Através do violão, buscando outras... Então, eu busco isso nos meus trabalhos constantemente, sabe? E os trabalhos instrumentais que a gente tem, que eu tenho com os grupos, são dessa forma também. A gente busca um repertório e uma estética musical, não apenas regional gaúcha, né? Mas, enfim, latino-americana, sabe? Sem fronteiras, assim. É, e o violão é um instrumento muito popular, né? Então, isso deve facilitar bastante. É verdade, sim, com certeza. E, além de ser popular, ele acaba estando em vários estilos, né? É, assim... É versátil também. Versátil, né? Nem popular é versátil, é verdade. E como é que tu vê, hoje em dia, a tua evolução enquanto instrumento? Como é que tu vê, tu pretende expandir também, aprender outros, não sei se tu já sabe, outros? Como é que é a tua relação com este e com os outros instrumentos? Então, eu nunca me interessei em tocar outros instrumentos, assim. Claro, eu gosto muito, por exemplo, quando eu escuto muito outros instrumentistas, né? De vários... Até pra conhecer a questão estética dos instrumentos, pra poder compor algum momento, né? Pro-instrumento, pra ser idiomático, né? Que nem a gente fala. Mas eu nunca procurei estudar, assim, outros... Tem grandes músicos que são multi-instrumentistas, né? Às vezes estão ali... Eu tenho uma história do George Benson, que é um grande guitarrista americano, que uma vez estava gravando aqui no Brasil, daí estava nos bastidores tocando e... E um cara tocando o piano, assim, quebrando tudo no piano, daí daqui a pouco... Ah, vamos começar a sessão, assim, o pianista, que seria o pianista, foi pra batera, né? Mas não é o pianista, não, ele é o baterista, né? Então tem muita gente que eu admiro tanto, assim, muito, que são grandes multi-instrumentistas. Mas eu nunca me arrisquei, assim, a tocar outros instrumentos, apesar de gostar muito, né? Eu gosto de, por exemplo, compor pra flauta, porque eu gosto muito do instrumento melódico, por excelência, assim. Enfim, mas nunca me arrisquei, não, a tocar outros instrumentos. E quais os artistas que tu te inspira, assim? São muitos. Eu imagino. É, são muitas referências, né? Porque, olha, citando assim, no meio do violão, eu posso citar Maurício Marques, posso citar Yamando Costa, Lúcio Anel, Marco Pereira, Guinga, Marco Sardelli, Paulo Bellinati, Paco De Lucia, Rafael Rabello. São grandes instrumentistas que me inspiraram, me inspiram, e fazem com que eu transpire muito, também, pra tentar tirar, tocar as músicas deles pra poder absorver, né? Um pouco da estética, enfim. São, esses, se eu fosse citar, violonistas, né? Mas tem, claro, muitos outros instrumentistas, compositores. Assim, a música brasileira é um celeiro de grandes compositores, Tom Jobim, Chico Buarque, Edu Lobo, enfim. É, grandes compositores. É, muito rica, né? E depois tem a música de concertos, também, que são, que é a base de tudo, assim, na minha opinião, né? Daí tem a escola do jazz, daí tem, enfim. São inúmeros, né? São muitos. E pra terminar, então, quais teus planos pra esse ano? O que que tu espera da tua carreira? Quais os planos a curto prazo, né? Digamos assim. Certo. 2019, eu tô trabalhando muito pesado nessa websérie que eu te falei, dos Sotaques do Violão. Também estamos produzindo uma turnê com uma foie, possivelmente uma foie instrumental, uma pequena turnê na Europa, assim, em setembro, outubro, então a gente tá focando bastante pra lá, Portugal e França. Gravando também o segundo álbum do Quinteto Cangerana, finalizando, né? Pra poder girar também no resto do Brasil, levando a nossa música com uma ideia universal, assim. Enfim, é, firmar a bandeira nesses projetos. Tem um outro projeto também, que é o Sul do Mundo, que eu desenvolvo com a Paula, que é a cantora amiga minha que participou aqui, né? Com duas músicas, que é Tocando Música Latino-Americana. Enfim, esses são os principais projetos, além dos projetos com aula, né? Com aula online, que eu trabalho muito com isso. Gratuitos? Não, daí sim um trabalho voltado pra aulas... Particulares. Particulares, né? Através de vídeo. Enfim, é poder viver da e, sobretudo, para a música. Esses são meus planos a curto, a médio e a longo prazo. Viver pra música. Então tá, boa sorte pra realizá-los. Muito obrigado. E capacidade a gente já viu que tu tem, né? É um baita instrumentista. Muito obrigado. E eu agradeço mais uma vez pela tua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço pelo convite, pela recepção de todos vocês e pela oportunidade de estar mostrando aqui. Muito obrigado. Então tá, muito obrigado. Você aí de casa, então, fica com o Fernando Graciola. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Desde o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Desde o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. com o anhelo do água que se vai. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL